Josué 1 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas às tribos de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés, Josué disse. Lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué. Tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer as suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Josué 2 Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês dos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida é pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse — Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram — Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. — E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. — Seja como vocês disseram — respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram três dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os dois homens voltaram. Desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, — Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Josué 3 De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, — Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, — Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, — Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, — Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuzeus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Josué 4 Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, — Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, — Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem — O que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam doze pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Rubem, de Gade e da metade da tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de quarenta mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo o Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué, Ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, No futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras, expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o mar vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Josué 5 Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué Faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate e Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram quarenta anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e, naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Josué 6 Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, Avancem! Marchem ao redor da cidade! Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, Não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. e durante seis dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, Gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra, Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra, entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois, incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene, Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Josué 7 Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acam, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, Levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado a destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os heraitas. Fez o clã dos heraitas vir à frente família por família e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente homem por homem e Acã filho de Carmi filho de Zinri filho de Zerá da tribo de Judá foi o escolhido. Então Josué disse a Acã meu filho para a glória do Senhor o Deus de Israel diga a verdade conte-me o que você fez não me esconda nada. Acã respondeu é verdade que pequei contra o Senhor o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué junto com todo o Israel levou Acã bisneto de Zerá e a prata a capa a barra de ouro seus filhos e filhas seus bois seus jumentos suas ovelhas sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. e todo o Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor nome que permanece até hoje. Josué 8 E disse o Senhor a Josué Não tenha medo não se desanime leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai seu povo sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu trinta mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem. Atenção! Preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta! Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão Estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de cinco mil homens entre Betel e Ai a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo o Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué, estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei à cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo o Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então, os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. Doze mil homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou à lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim, Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo o Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé de fronte do monte Jerizim e metade de fronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué 9 E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, Viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos Eveus, Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam, Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos Amorreus a leste do Jordão, Seon, rei de Esbon e Og, rei de Bazan que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram, Juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes, Somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos Eveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Três dias depois de fazerem o acordo com os jibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e três dias depois chegaram às cidades dos Eveus que eram Jibeon, Kefira, Beerote e Kiriath Jearim. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que lhes responderam. Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então, Josué convocou os Jibeonitas e disse, Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós quando na verdade vivem perto? Agora, vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué. Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso, agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué, então, os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas, naquele dia, fez dos Jibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Josué, 10. Sucedeu que Adonis, Edeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei e que o povo de Jibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Jibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonis, Edeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oam, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques e a Debir, rei de Eglom. Venham para cá e ajudem-me a atacar Jibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, os cinco reis dos Amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglom, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Jibeon e a atacaram. Os jibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis Amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel que lhes impôs grande derrota em Jibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horom e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horom para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol, pare sobre Jibeon e você, ó lua, sobre o vale de Ajalom. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento em Gilgal. Os cinco reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele, rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-os pela reta guarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então, disse Josué, abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles cinco reis. Os cinco reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado, venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué, não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois, Josué matou os reis e mandou pendurá-los em cinco árvores onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo o Israel com ele avançou de Libna para Laques, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam como tinha feito com Libna. Nesse meio tempo Orão rei de Jezer fora socorrer Laques mas Josué o derrotou a ele e ao seu exército sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo o Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia feriram-na a espada e exterminaram os que nela viviam como tinham feito com Laques. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Eglon para Ebron e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram a espada como também o seu rei os seus povoados e todos os que nela viviam sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo o Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade seu rei e seus povoados e os mataram a espada. Exterminaram os que nela viviam sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e o seu rei o que tinham feito com Líbina e seu rei e com Ebron. Assim Josué conquistou a região toda incluindo a Serra Central o Negebe a Cefelar e as vertentes e derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava conforme o Senhor o Deus de Israel tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz Barnea até Gaza e toda a região de Gózen e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha pois o Senhor o Deus de Israel lutou por Israel. Então Josué retornou com todo o Israel ao acampamento em Gilgal. Josué 11 Quando Jabim rei de Azor soube disso enviou mensagem a Jobabe rei de Madom aos reis de Sinrom e Aksaf e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá ao sul de Quinerete na Cefelá e em Nafote Dor a oeste aos cananeus a leste e a oeste aos amorreus aos hititas aos ferezeus e aos jebuzeus das montanhas e aos eveus do sopé do Hermon na região de Mispah saíram com todas as suas tropas um exército imenso tão numeroso como a areia da praia além de um grande número de cavalos e carros todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel e o senhor disse a Josué não tenha medo deles porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram e o senhor os entregou nas mãos de Israel que os derrotou e os perseguiu até Sidom a grande até Mizrefote Maim e até o vale de Mispah a leste eles os mataram sem deixar sobrevivente algum Josué os tratou como o senhor lhe tinha ordenado cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros na mesma ocasião Josué voltou conquistou Azor e matou o seu rei a espada Azor tinha sido a capital de todos esses reinos matou a espada todos os que nela estavam exterminou os totalmente sem poupar nada que respirasse e incendiou Azor Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam destruiu-as totalmente como Moisés servo do senhor tinha ordenado contudo Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas com exceção de Azor que Josué incendiou os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades mas mataram todo o povo a espada até exterminá-lo completamente sem poupar ninguém tudo o que o senhor tinha ordenado a seu servo Moisés Moisés ordenou a Josué e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o senhor tinha ordenado a Moisés assim Josué conquistou toda aquela terra a serra central todo o Negebe toda a região de Gózem a Cefelá a Arabá e os montes de Israel e suas planícies desde o monte Alac que se ergue na direção de Seir até Baal-Gade no vale do Líbano no sopé do monte Hermon ele capturou todos os seus reis e os matou Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo com exceção dos eveus que viviam em Gibeon nenhuma cidade fez a paz com os israelitas que a todas conquistou em combate pois foi o próprio senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel para que ele os destruísse totalmente exterminando-os sem misericórdia como o senhor tinha ordenado a Moisés naquela ocasião Josué exterminou os enaquins dos montes de Hebron de Debir e de Anab de todos os montes de Judá e de Israel Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades nenhum enaquim foi deixado vivo no território israelita somente em Gaza em Gat e em Asdod é que alguns sobreviveram foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o senhor tinha dito a Moisés e deu a por herança a Israel repartindo-a entre as suas tribos e a terra teve descanso da guerra Josué 12 São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão desde o ribeiro do Arnom até o monte Hermon inclusive todo o lado leste da Arabá Seom rei dos Amorreus que reinou em Esbom governou desde Aroer na borda do ribeiro do Arnom desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque que é a fronteira dos Amonitas esse território incluía a metade de Gileade também governou a Arabá Oriental desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá o mar Salgado até Bet-Gesimote e mais ao sul ao pé das encostas do Pisga tomaram o território de Og rei de Bazan um dos últimos refaíms que reinou em Asterote e Edrei ele governou o monte Hermon Salcá toda a Bazan até a fronteira do povo de Jesus e de Maaca e metade de Gileade até a fronteira de Seom rei de Esbon Moisés servo do Senhor e os israelitas os derrotaram e Moisés servo do Senhor deu a terra deles como propriedade as tribos de Rubem de Gade e a metade da tribo de Manassés são estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão desde Baal-Gade no vale do Líbano até o monte Alaque que se ergue na direção de Seir Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel repartindo-a entre elas a Serra Central a Cefelá a Arabá as encostas das montanhas o deserto e o Negebe as terras dos hititas dos amorreus dos cananeus dos ferezeus dos eveus e dos jebuzeus o rei de Jericó o rei de Ai próxima a Betel o rei de Jerusalém o rei de Hebron o rei de Jarmute o rei de Laques o rei de Eglom o rei de Jezer o rei de Debir o rei de Geder o rei de Ormá o rei de Arade o rei de Libna o rei de Adulão o rei de Maquedá o rei de Betel o rei de Tapua o rei de Éfer o rei de Afeque o rei de Lazaron o rei de Madom o rei de Azor o rei de Sinron Merom o rei de Aksaf o rei de Taanaki o rei de Megido o rei de Quedes o rei de Jocneão do Carmelo o rei de Dor em Nafotidor o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza trinta e um reis ao todo Josué 13 sendo Josué já velho de idade bastante avançada o Senhor lhe disse você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada esta é a terra que resta todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas desde o rio Sior próximo ao Egito até o território de Ecrom ao norte todo esse território considerado cananeu abrange a região dos aveus isto é dos cinco chefes filisteus governantes de Gaza de Asdode de Ascalon de Gat e de Ecrom resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus desde Ara dos Sidonios até a Feque a região dos Amorreus a dos Gibleus e todo o Líbano para o leste desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo Amat todos os habitantes das montanhas desde o Líbano até Misrefote Maim isto é todos os Sidonios eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas você porém distribuirá essa terra a Israel por herança como lhe ordenei repartindo-a agora entre as nove tribos e a metade da tribo de Manassés com a outra metade da tribo de Manassés as tribos de Rubem e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão conforme Moisés servo do Senhor lhes tinha designado esse território se estendia de Aroer na margem do ribeiro do Arnon e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro incluindo todo o planalto de Medeba até de Bon e todas as cidades de Seom rei dos Amorreus que governava em Esbom e prosseguia até a fronteira dos Amonitas também incluía Gileade o território dos Jesuritas e Maacatitas toda a região do Monte Hermon e toda a Bazan até Salcá isto é todo o reino de Og em Bazan que tinha reinado em Asterote e Edrei um dos últimos refaim sobreviventes Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras mas os israelitas não expulsaram os Jesuritas e Maacatitas de modo que até hoje continuam a viver no meio deles mas a tribo de Levi não deu herança alguma visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor o Deus de Israel são a herança deles como já lhes dissera a tribo de Rubem clã por clã Moisés dera o seguinte território desde Aroer na margem do ribeiro do Arnon e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro e todo o planalto depois de Medeba até Esbom e todas as suas cidades no planalto inclusive de Bom Bamote Baal Bet-Baal Meon Jaza Kedemote Mefaate Kiriataim Sibma Zerete Saar na encosta do vale Bet-Peor as encostas do Pisga e Bet-Gesimote todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom rei dos Amorreus que governava em Esbom Moisés o tinha derrotado bem como aos líderes midianitas Evi Requem Zur Ur e Reba aliados de Seom que viviam naquela terra além dos que foram mortos na guerra os israelitas mataram a espada Balaão filho de Beor que praticava adivinhação A fronteira da tribo de Rubem era a margem do Jordão Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Rubem clã por clã A tribo de Gade clã por clã Moisés dera o seguinte território O território de Jazar todas as cidades de Gileade e metade do território Amonita até Aroer perto de Rabá estendia-se desde Esbon até Ramat Mispah e Betonim e desde Maanaim até o território de Debir No vale do Jordão incluía Bet-Aran Bet-Ninha Sukkot e Zafon o restante do domínio de Seom rei de Esbon Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Kinerete Essa região com suas cidades e povoados foram a herança de Gade clã por clã A metade da tribo de Manassés isto é a metade dos descendentes de Manassés clã por clã Moisés dera o seguinte território O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã todo o domínio de Og rei de Bazã todos os povoados de Jair em Bazã sessenta cidades metade de Gileade e Asterote e Edrei cidades do reino de Og em Bazã Esse foi o território destinado a metade dos descendentes de Maquir filho de Manassés clã por clã Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe do outro lado do Jordão a leste de Jericó Mas a tribo de Levi Moisés não deu herança alguma O Senhor o Deus de Israel é a herança deles como já lhes dissera Josué 14 Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar Josué filho de Num e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés pois Moisés já tinha dado herança às duas tribos e meia a leste do Jordão Mas aos levitas não dera herança entre os demais Os filhos de José formaram as duas tribos de Manassés e Efraim Os levitas não receberam porção alguma da terra receberam apenas cidades onde viver com pastagens para os seus rebanhos Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb filho do Queneseu Jefoné lhe disse Você sabe o que o Senhor disse a Moisés homem de Deus em Cádiz Barnea sobre mim e sobre você Eu tinha quarenta anos quando Moisés servo do Senhor enviou-me de Cádiz Barnea para espionar a terra Eu lhe dei um relatório digno de confiança mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo Eu, porém fui inteiramente fiel ao Senhor o meu Deus Por isso naquele dia Moisés me jurou Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor o meu Deus Pois bem o Senhor manteve-me vivo como prometeu e foi há quarenta e cinco anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto Por isso aqui estou hoje com oitenta e cinco anos de idade ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época Dê-me, pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas mas se o Senhor estiver comigo eu os expulsarei de lá como ele prometeu Então Josué abençoou Caleb filho de Jephoné e lhe deu Hebron por herança Por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb filho do Queneseu Jephoné pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor o Deus de Israel Hebron era chamada Kiriati Arba em homenagem a Arba o maior dos Enaquins e a terra teve descanso da guerra Josué 15 As terras distribuídas à tribo de Judá clã por clã estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom até o deserto de Zim no extremo sul Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado passava pelo sul da subida de Acrabim prosseguia até Zim e daí até o sul de Cádiz Barnea depois passava por Esrom indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca dali continuava até Asmon indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar essa era a fronteira sul deles a fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão a fronteira norte começava na enseada na Foz do Jordão subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã filho de Rubem a fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal que fica de fronte da subida de Adumim ao sul do ribeiro passava pelas águas de En-Semes indo até En-Rogel depois subia pelo vale de Ben-Inon ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus isto é Jerusalém dali subia até o alto da montanha a oeste do vale de Inon no lado norte do vale de Refain do alto da montanha a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá que é Kiriat Jearim de Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir prosseguia pela encosta norte do monte Jearim isto é Kesalom em seguida continuava descendo até Betisemes e passava por Timna depois ia para a encosta norte de Ekron virava na direção de Sicron continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel terminando no mar a fronteira ocidental era o litoral do mar grande eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados de acordo com os seus clães conforme a ordem dada pelo senhor Josué deu a Caleb filho de Jefoné uma porção de terra em Judá que foi Kiriati Arba isto é Hebron Arba era antepassado de Enaque Caleb expulsou de Hebron os três Enaquins Cezai Aiman e Talmai descendentes de Enaque dali avançou contra o povo de Debir anteriormente chamada Kiriati Sefer e Caleb disse darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriati Sefer Otoniel filho de Kenaz irmão de Caleb a conquistou e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher quando Axa foi viver com Otoniel ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela assim que ela desceu do jumento perguntou lhe Caleb o que você quer quero um presente respondeu ela já que me deu as terras no Negebe dê-me também fontes de água então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores esta é a herança da tribo de Judá clã por clã as cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá no Negebe na direção da fronteira de Adom eram Cabzeel Éder Jagur Kiná Dimona Adada Quedes Azor Itnã Zife Telém Bealote Azor Adata Quiriote Esrom que é Azor Amã Sema Moladá Azargada Esmon Betipelete Azar Sual Berseba Bizioteá Baalá Lim Azen El Tolade Qesil Ormá Ziclague Madimana Sansana Lebaote Silim Aim e Rimon eram 29 cidades com seus povoados Na Cefelá Estaol Zorá Azná Zanoa Enganim Tapua Enan Jarmute Adulão Socó Azeca Saarim Aditain E Gederá ou Gederotain Eram 14 cidades com seus povoados Zenã Adasa Migdalgade Dileã Mispá Jogteel Lakis Boscate Eglom Cabom Lahamais Kitlis Gederote Bet-Dagom Naamá e Maquedá Eram 16 cidades com seus povoados Libna Eter Azã Iftar Asná Nezib Keila Axib e Maressa Eram nove cidades com seus povoados Ekrom com suas vilas e seus povoados De Ekrom até o mar todas as cidades nas proximidades de Asdode com os seus povoados Asdode com suas vilas e seus povoados e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande Na região montanhosa Samir Jatir Sokó Daná Kiriati Sana Kiedebir Anab Estemo Anin Gozem Olom e Gilo Eram onze cidades com seus povoados Arábi Dumá Esam Janim Bet-Tapua Afeca Unta Kiriati Arba Kiébron e Zior Eram nove cidades com seus povoados Maom Maom Carmelo Zipi Jutá Jezreel Jocdeão Zanoa Caim Jibeá e Timna Eram dez cidades com seus povoados Alul Bet-Zur Gedor Maarate Bet-Anote e El-Tekon Eram seis cidades com seus povoados Kiriati Baal que é Kiriati-Gearim e Rabá Eram duas cidades com seus povoados No deserto Bet-Arabá Midim Sekaká Nibsã Cidade do Sal e Engedi Eram seis cidades com seus povoados Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuzeus que viviam em Jerusalém Até hoje os jebuzeus vivem ali com o povo de Judá Josué 16 As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão perto de Jericó a leste das águas de Jericó e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel De Betel que é luz iam para o território dos Arquitas em Atarote desciam para o oeste até o território dos Jafletitas chegando a região de Bet-Oron Baixa e prosseguiam até Jezer terminando no mar Assim os descendentes de Manassés e Efraim filhos de José receberam a sua herança Este era o território de Efraim clã por clã A fronteira da sua herança ia de Atarote a Dar a leste até Bet-Oron alta e prosseguia até o mar De Mikmetá ao norte fazia uma curva para o leste até Taanat-Siló e passando por ela ia até Janoa a leste Depois descia de Janoa para Atarote e na Arate encostava em Jericó e terminava no Jordão De Tapua a fronteira seguia rumo o oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas clã por clã que incluía todas as cidades com os seus povoados separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas Os cananeus de Jezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim mas são sujeitos a trabalhos forçados Josué 17 Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés filho mais velho de José Foram entregues a Maquir filho mais velho de Manassés Maquir pai de Gileade guerreiro valente recebeu Gileade e Bazan Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés Abiazer Elec Asriel Siquem Éfer e Semida Esses são os filhos homens de Manassés filho de José de acordo com os seus clãs Zelofeade porém filho de Éfer neto de Gileade bisneto de Maquir trineto de Manassés não teve nenhum filho somente filhas seus nomes eram Maalá Noa Ogla Milca e Tirza Elas foram ao sacerdote Eleazar a Josué filho de Num e aos líderes e disseram O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai de acordo com a ordem do Senhor A tribo de Manassés recebeu dez quinhões de terra além de Gileade e Bazã que ficam a leste do Jordão pois tanto as descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés O território de Manassés estendia-se desde Azer até Mikmetá a leste de Siquém A fronteira ia dali para o sul chegando até o povo que vivia em Entapua As terras de Tapua eram de Manassés mas a cidade de Tapua na fronteira de Manassés pertencia aos Efraimitas Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim que ficavam em meio às cidades de Manassés mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar Do lado sul a terra pertencia a Efraim do lado norte a Manassés O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer ao norte e Issacar a leste Em Issacar e Azer Manassés tinha também Betseã Ibleã e as populações de Dor Endor Taanaque e Megido com os seus respectivos povoados A terceira da lista Isto é Dor é Nafote Mas os Manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região Entretanto quando os israelitas se fortaleceram submeteram os cananeus a trabalhos forçados mas não os expulsaram totalmente Os descendentes de José disseram então a Josué Por que nos deste apenas um quinhão uma só porção de herança somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente Respondeu Josué se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim tem pouco espaço para vocês subam entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns Os descendentes de José responderam Os montes não são suficientes para nós além disso todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados como os que vivem no vale de Jezreel Josué porém disse a tribo de José a Efraim e a Manassés Vocês são numerosos e poderosos vocês não terão apenas um quinhão os montes cobertos de floresta serão de vocês limpem o terreno e será de vocês até os limites mais distantes embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes vocês poderão expulsá-los Josué 18 Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro a terra foi dominada por eles mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança então Josué disse aos israelitas até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor o Deus dos seus antepassados lhes deu escolham três homens de cada tribo e eu os enviarei eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo depois voltarão a mim dividam a terra em sete partes Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte depois que fizerem um mapa das sete partes da terra tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor o nosso Deus mas os levitas nada receberão entre vocês pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles Gade Rubem e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão dada a eles por Moisés servo do Senhor quando os homens estavam de partida para mapear a terra Josué os instruiu vão examinar a terra e façam uma descrição dela depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló na presença do Senhor os homens partiram e percorreram a terra descreveram-na num rolo cidade por cidade em sete partes e retornaram a Josué ao acampamento de Siló Josué fez então um sorteio para eles em Siló na presença do Senhor e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo saiu a sorte para a tribo de Benjamim clã por clã o território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José no lado norte a sua fronteira começava no Jordão passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste para a região montanhosa terminando no deserto de Bet-Aven dali ia para a encosta sul de Luz que é Betel e descia para Atarote-Adar na montanha que está ao sul de Bet-Oron baixa da montanha que fica de fronte de Bet-Oron no sul a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriath-Baal que é Kiriath-Gearim cidade do povo de Judá esse era o lado ocidental a fronteira sul começava no oeste nos arredores de Kiriath-Gearim e chegava à fonte de Neftoa a fronteira descia até o sopé da montanha que fica da fronte do vale de Ben-Inon ao norte do vale de Refain depois prosseguia descendo pelo vale de Inon ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuzeus e chegava até em Rogel fazia então uma curva para o norte ia para Ensemis continuava até Gelilote que fica da fronte da subida de Adumim e descia até a pedra de Boã filho de Rubem prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá e daí descia para a Arabá depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do mar salgado na foz do Jordão no sul essa era a fronteira sul o Jordão delimitava a fronteira oriental essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim a tribo de Benjamim clã por clã recebeu as seguintes cidades Jericó Bet-Ogla Emec-Qezis Bet-Arabá Zemaraim Betel Avim Pará Ofra Kefaramonai Ofni e Jeba eram doze cidades com os seus povoados Gibeon Ramá Beerote Mispah Kefira Mosa Requem Irpeel Tarala Zela Elefe Jebus que é Jerusalém Gibeá e Kiriate eram catorze cidades com os seus povoados essa foi a herança dos clãs de Benjamim Josué 19 Na segunda vez a sorte saiu para a tribo de Simeão clã por clã a herança deles ficava dentro do território de Judá eles receberam Berseba ou Seba Moladá Azar Sual Balá Azen El Tolade Betul Ormá Ziclag Bet Mercabote Azar Susa Bet-Lebaote e Saruém eram treze cidades com os seus povoados Ain Rimon Eter e Azan quatro cidades com os seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades até Baalat-Beer que é Ramá no Negebi essa foi a herança da tribo dos Simeonitas clã por clã a herança dos Simeonitas foi tirada de Judá pois Judá recebera mais terras do que precisava assim os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá na terceira vez a sorte saiu para Zebulon clã por clã a fronteira da sua herança ia até Saride de lá ia para o oeste chegava a Amaralá alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Jocneão de Saride fazia uma curva para o leste para o lado do Nascente em direção ao território de Quislote Tabor prosseguia até Daberate e subia para Jafia depois continuava para o leste até Gatiefer e Etikazim chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá do norte a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael aí também estava Catate Naalau Sinrom Idala e Belém eram doze cidades com os seus povoados essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon clã por clã na quarta vez a sorte saiu para Issacar clã por clã seu território abrangia Jezreel Qesulote Sunem Afaraim Sion Anaarate Rabite Kizion Hebes Remete Enganim Enadá e Bet-Pazes a fronteira chegava a Tabor Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão eram dezesseis cidades com os seus povoados essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Issacar clã por clã na quinta vez a sorte saiu para Azer clã por clã seu território abrangia Elkate Ali Betem Axaf Alamelec Amade e Mizal a oeste a fronteira alcançava o Carmelo e Sior Libnath de lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon alcançava Zebulon e o vale de Iftael e ia para o norte para Bet-Enmec e Neiel passando por Cabul à esquerda Hebron Reob Amon e Caná até Sidon a grande depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro virava na direção de Osa e terminava no mar na região de Axib Humá Afeque e Reob eram vinte e duas cidades com os seus povoados essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Azer clã por clã na sexta vez a sorte saiu para Naftali clã por clã Sua fronteira ia desde Elef e do Carvalho de Zahanim passava por Adami-Negebe e Jabneel e ia até Lacum terminando no Jordão voltando para o oeste a fronteira passava por Asnot-Tabor e ia para Ukok atingia Zebulon ao sul Azer ao oeste e o Jordão a leste As cidades fortificadas eram Zidim Zer Amate Rakate Kinerete Adamá Ramá Azor Kedes Edrei Enazor Iron Migdael Oren Bet-Anate e Bet-Semes eram dezenove cidades com os seus povoados Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naftali clã por clã Na sétima vez a sorte saiu para Dan clã por clã O território da sua herança abrangia Zorá Estaol Irsemes Saalabim Ajalon Itla Elon Timna Ekron Eltec Jibeton Baalate Jeúde Beniberac Gatrimon Mejarcon Irracon e a região situada da fronte de Jope Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território Por isso atacaram Lezem conquistaram-na passaram-na ao fio da espada e a ocuparam Estabeleceram-se em Lezem e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Dan clã por clã Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados os israelitas deram a Josué filho de Num uma herança no meio deles como o senhor tinha ordenado Deram-lhe a cidade que ele havia pedido Timnat Sera nos montes de Efraim onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar Josué filho de Num e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló na presença do senhor a entrada da tenda do encontro e assim terminaram de dividir a terra Josué 20 Disse o senhor a Josué Diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles Caso o vingador da vítima o persiga eles não o entregarão pois matou seu próximo acidentalmente sem maldade e sem premeditação Todavia ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período Então poderá voltar para a sua própria casa a cidade de onde fugiu Assim eles separaram Quedes na Galiléia nos montes de Naftali Siquem nos montes de Efraim e Kiriati Arba que é Hebron nos montes de Judá No lado leste do Jordão perto de Jericó designaram Bezer no planalto desértico da tribo de Rubem Ramote em Gileade na tribo de Gade e Golã em Bazã na tribo de Manassés Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade Josué 21 Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué filho de Num e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló na terra de Canaã e lhes disseram O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais Por isso de acordo com a ordem do Senhor os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas A sorte saiu primeiro para os coatitas clã por clã Os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão receberam treze cidades das tribos de Judá de Simeão e de Benjamim Os outros descendentes de Coate receberam dez cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés Os descendentes de Gerson receberam treze cidades dos clãs das tribos de Issacar de Azer e de Naftali e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazan Os descendentes de Merari clã por clã receberam doze cidades das tribos de Rubem de Gade e de Zebulon Dessa maneira os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés Das tribos de Judá e de Simeão os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente foram foram dadas aos descendentes de Arão que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas pois para ele saiu a primeira sorte Quiriate Arba que é Hebron com as suas pastagens ao redor nos montes de Judá Arba era antepassado de Enac mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb filho de Jefoné como sua propriedade assim aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron cidade de refúgio para os acusados de homicídio Libna Jatir Estemoa Olom Debir Ain Jutá e Bet-Semes cada qual com os seus arredores foram nove cidades dadas por essas duas tribos da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon Jeba Anatote e Almon cada qual com os seus arredores eram quatro cidades todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram treze cada qual com os seus arredores os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim nos montes de Efraim receberam Siquem cidade de refúgio para os acusados de homicídio Jezer Kibzaim e Bet-Oron cada qual com os seus arredores foram quatro cidades também da tribo de Dan receberam Eltec Gibeton Ajalon e Gat-Himon cada qual com os seus arredores foram quatro cidades da meia tribo de Manassés receberam Ta-Anaque e Gat-Himon cada qual com os seus arredores foram duas cidades todas essas dez cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés Golã em Bazã cidade de refúgio para os acusados de homicídio e Beesterá cada qual com os seus arredores foram duas cidades receberam da tribo de Issacar Kizion Daberate Jarmute e Enganim cada qual com os seus arredores foram quatro cidades receberam da tribo de Azer Mizal Abdon Elkate e Reob cada qual com os seus arredores foram quatro cidades receberam da tribo de Naftali Kedis na Galiléia cidade de refúgio dos acusados de homicídio Ramote Dor e Cartã cada qual com os seus arredores foram três cidades todas as cidades dos clãs gersonitas foram treze os clãs meraritas o restante dos levitas receberam as seguintes cidades da tribo de Zebulon Jocneão Cartá Dimna e Naalau cada qual com os seus arredores foram quatro cidades da tribo de Rubem Bezer Jaza Kedemote e Mefaate cada qual com os seus arredores foram quatro cidades da tribo de Gade em Gileade Ramote cidade de refúgio dos acusados de homicídio Maanaim Esbon e Jazar cada qual com os seus arredores foram quatro cidades ao todo todas as cidades dadas aos clãs meraritas que eram o restante dos levitas foram doze no total as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram quarenta e oito cidades com os seus arredores cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados como tinha jurado aos seus antepassados nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos de todas as boas promessas do Senhor a nação de Israel nenhuma delas falhou todas se cumpriram Josué 22 Josué convocou as tribos de Rubem de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse vocês fizeram tudo o que Moisés servo do Senhor ordenou durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos mas cumpriram a missão que o Senhor o seu Deus lhes entregou agora que o Senhor o seu Deus já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas como tinha prometido voltem para a casa para a terra que Moisés servo do Senhor lhes deu no outro lado do Jordão mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés servo do Senhor lhes deu que amem o Senhor o seu Deus andem em todos os seus caminhos obedeçam aos seus mandamentos apeguem-se a ele e os sirvam de todo o coração e de toda a alma então Josué os abençoou e os despediu e eles foram para casa a metade da tribo de Manassés Moisés dera terras em Bazã e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão junto com os outros israelitas ao mandá-los para casa Josué os abençoou dizendo voltem para casa com as riquezas que juntaram grandes rebanhos prata ouro bronze e ferro e muitas roupas dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos assim as tribos de Rubem de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló na terra de Canaã para voltarem para Gileade sua própria terra da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés quando chegaram a Gelilote perto do Jordão em Canaã as tribos de Rubem de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã em Gelilote perto do Jordão no lado israelita toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles então os israelitas enviaram Phineas filho do sacerdote Eleazar à terra de Gileade às tribos de Rubem e Gade e à metade da tribo de Manassés com ele enviaram dez líderes um de cada tribo de Israel sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas quando chegaram a Gileade às tribos de Rubem e de Gade e à metade da tribo de Manassés disseram-lhes assim diz toda a comunidade do Senhor como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel como foi que se afastaram do Senhor construindo um altar para vocês rebelando-se assim contra ele já não nos bastou o pecado de Peor até hoje não nos purificamos daquele pecado muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor e agora vocês estão abandonando o Senhor se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada passem então para a terra que pertence ao Senhor onde está o tabernáculo do Senhor e se apossem de um território entre nós mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor o nosso Deus quando Acã filho de Zerá foi infiel com relação às coisas consagradas não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel e ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado então as tribos de Rubem de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel o poderoso Deus o Senhor o poderoso Deus o Senhor ele sabe e que Israel o saiba se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor não nos poupem hoje se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele que o próprio Senhor nos peça contas disso ao contrário fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos que relação vocês têm com o Senhor com o Deus de Israel homens de Rubem e de Gade o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês vocês não têm parte com o Senhor assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor é por isso que resolvemos construir um altar não para holocaustos ou sacrifícios mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos sacrifícios e ofertas de comunhão então no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos vocês não têm parte com o Senhor e dissemos se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes responderemos vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram não para holocaustos ou sacrifícios mas como testemunho entre nós e vocês longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele construindo para holocaustos ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor o nosso Deus que está diante do seu tabernáculo quando o sacerdote Fineias e os líderes da comunidade e os chefes dos clãs dos israelitas ouviram o que os homens de Rubem de Gade e de Manassés disseram deram-se por satisfeitos e Fineias filho do sacerdote Eleazar disse a Rubem a Gade e a Manassés hoje sabemos que o Senhor está conosco pois vocês não foram infiéis para com o Senhor assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor então Fineias filho do sacerdote Eleazar e os líderes voltaram do encontro com os homens de Rubem e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Rubem e de Gade nem em devastar a região onde eles viviam os homens de Rubem e de Gade deram ao altar este nome um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus Josué 23 passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor Josué agora velho de idade muito avançada convocou todo o Israel com as autoridades os líderes os juízes e os oficiais e lhes disse estou velho com idade muito avançada vocês mesmos viram tudo o que o Senhor o seu Deus fez com todas essas nações por amor a vocês foi o Senhor o seu Deus que lutou por vocês lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste o Senhor o seu Deus as expulsará da presença de vocês ele as empurrará de diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas como o Senhor lhes prometeu façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda não se associem com essas nações que restam no meio de vocês não invoquem os nomes dos seus deuses nem jurem por eles não lhes prestem culto nem se inclinem perante eles mas apeguem-se somente ao Senhor o seu Deus como fizeram até hoje o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês um só de vocês faz fugir mil pois o Senhor o seu Deus luta por vocês conforme prometeu por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor o seu Deus se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles estejam certos de que o Senhor o seu Deus já não expulsará essas nações de diante de vocês ao contrário elas se tornarão armadilhas e laços para vocês chicotes em suas costas e espinhos em seus olhos até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor o seu Deus deu a vocês agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor o seu Deus lhes fez deixou de cumprir-se todas se cumpriram nenhuma delas falhou mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor o seu Deus se cumpriu também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou até eliminá-los desta boa terra que eles deu se violarem a aliança que o Senhor o seu Deus lhes ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu Josué 24 então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem convocou as autoridades os líderes os juízes e os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus Josué disse a todo o povo assim diz o Senhor o Deus de Israel há muito tempo os seus antepassados inclusive Terá pai de Abraão e de Naor viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes dei-lhe Isaac e a Isaac dei Jacó e Esaú a Esaú dei os montes de Seir mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá quando tirei os seus antepassados do Egito vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios fiz voltar o mar sobre eles e os encobri vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios depois disso vocês viveram no deserto longo tempo eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão eles lutaram contra vocês mas eu os entreguei nas suas mãos eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles quando Balaque rei de Moabe filho de Zipor se preparava para lutar contra Israel mandou buscar Balaão filho de Beor para lançar maldição sobre vocês mas eu não quis ouvir Balaão de modo que ele os abençoou vez após vez e eu os livrei das mãos dele depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó os chefes de Jericó lutaram contra vocês assim como os amorreus os ferezeus os cananeus os hititas os girgazeus os eveus e os jebuzeus mas eu os entreguei nas mãos de vocês eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês como fiz aos dois reis amorreus não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor se porém não lhes agrada servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha família serviremos ao Senhor então o povo respondeu longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses foi o próprio Senhor o nosso Deus que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito daquela terra de escravidão e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos além disso o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações inclusive os amorreus que viviam nesta terra nós também serviremos ao Senhor porque ele é o nosso Deus Josué disse ao povo vocês não têm condições de servir ao Senhor ele é Deus santo é Deus zeloso ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros ele se voltará contra vocês e os castigará mesmo depois de ter sido bondoso com vocês ele os exterminará o povo porém respondeu a Josué de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor disse então Josué vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor somos responderam eles disse Josué agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor o Deus de Israel e o povo disse a Josué serviremos ao Senhor o nosso Deus e lhe obedeceremos naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus depois ergueu uma grande pedra ali sob a grande árvore perto do santuário do Senhor então disse ele a todo o povo vejam esta pedra ela será uma testemunha contra nós pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse será uma testemunha contra vocês caso sejam infiéis ao seu Deus depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade passado algum tempo Josué filho de Num servo do Senhor morreu tinha cento e dez anos de idade e os sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timnat Sera nos montes de Efraim ao norte do monte Gaás Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor pai de Siquém por cem peças de prata aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José sucedeu também que Eleazar filho de Arão morreu e foi sepultado em Jibeá que fora dada a seu filho Finéas nos montes de Efraim que o Chacó que o Chacó sepou o Chacó Obrigado.